O coração do Brasil Você vai conhecer A cidade de luz em Brasil Correndo atrás do trem E vai conhecer que o baiano é E existe em Deus no seu coração E tem a fundo quadril Olha ali! Que carnaval Que carnaval Que carnaval Que carnaval Que carnaval Que carnaval Ah, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil E vem, você vai conhecer A cidade de Luz e Brasil Correndo atrás do trigo E vai, que o baiano é Um povo a mais de Deus E ele tem Deus no seu coração Vamos sair do chão, Corubá Uh Ui, a carnaval Ui, a folia Ui, a Deus Ui, a carnaval Ui, a folia Ui, a Deus Ó, carnaval Ui, a marinha Ui, a carnaval Ui, a... Ui, a... Ui, a... Ui, a... Vamos sair, vamos sair E vai compreender que o baiano é O povo a mais de Deus E ele estremeu E ele estremeu no seu coração De amor no quadril Ui, a... Ui, a carnaval Ui, a carnaval Vinha folhinha, vinha adeus Vinha carnaval, vinha folhinha Vinha adeus, vinha varia Vinha, vinha Vinha, vinha, vinha Vinha, vinha, vinha Vinha farinha Vinha, vinha, vinha O que é isso? 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 O que é isso?